Eu estava contando desde o sábado passado que nós estivemos em Montreal. Eu não fiz 55 anos de carreira, mas pelo menos nos últimos 32 anos eu acompanhei o Pai. Fizemos juntos 3.848 concertos juntos. E essa música, ela ainda machuca muito cantar essa música. Porque quando eu sentava ali atrás na bateria, eu lembrava do meu pai a contar uma história linda, simples. Que quando nevava em Vale da Porca, atrás dos montes, na pequena Vale da Porca, e não se tinha aquecedores. E meu pai morrendo de frio, pedia para o meu avô deitar na cama com ele. E ao toque do bandolim, ele esquentava a cama e dizia para o meu pai, pode deitar meu filho, que a cama já está quente. E eu ali de trás, todas as vezes, via só a silhueta do meu pai aqui na frente, contando essa mesma história. E hoje está aqui, cantando para ele, a mesma história, vocês não imaginam o aperto que ainda me dá de saudade desse meu irmão, desse meu pai, desse meu amigo. Ainda mais porque eu queria convidar ele. Para cantar comigo essa canção. E é um daqueles momentos de verdade que dá um nó danado aqui dentro. E se por acaso a lágrima vier, eu peço perdão a vocês, porque agora eu não estou falando do Roberto Leal. Estou falando do meu pai. E da casa de um português. E da casa de um português. Estes versos que eu canto, trazem de volta ao encanto de coisas que eu vi tanta vez. Fala de um homem valente. Fala de um homem valente. Do amor à sua gente. E da casa de um homem valente. Daquela pequena. Daquela pequena aldeia. Eu sinto saudades da ceia. Da alegria de uns copos de vinho. Fala de um homem valente. E da sua maior riqueza. Fala de um homem valente. Fala de um homem galândico. Lembro medos que senti Da neve mansa cair Às vezes chego a sonhar Que ele ainda está a cantar Só pra me fazer dormir E às vezes chego a sonhar Que ele ainda está a cantar Só pra me fazer dormir O tempo vira, levou passado Leva-me tudo, mas deixe o meu pai a meu lado E o tempo vira, levou passado Leva-me tudo, mas deixe o meu pai a meu lado Leva-me tudo, mas deixe o meu pai a meu lado Leva-me tudo, mas deixe o meu pai a meu lado E aí Leva-me tudo, mas deixe o meu pai a minha mãe E aí E aí